Procurando o que fazer perto de Belém, Castanhal no Pará pode ser o destino perfeito para sua próxima viagem. Um dos belos destinos do norte do Brasil, essa acolhedora cidade paraense reúne atrações para todos os gostos, como igrejas históricas, construções centenárias e até mesmo praias. Boa pedida para quem quer descansar rodeado pela natureza, a cidade não economiza na hora de oferecer opções de lazer a seus visitantes. Com taxa de crescimento acelerada em uma das regiões mais prósperas do norte brasileiro, Castanhal no Pará é uma verdadeira potência regional, que atrai cada vez mais turistas com suas atrações religiosas, culturais, gastronômicas e naturais. Vizinha a capital Belém, a cidade é a casa da monumental Catedral Santa Maria Mãe de Deus, tem seu próprio Cristo Redentor e abriga um badalado centro de compras na Avenida Barão do Rio Branco. Se você prefere atrações menos urbanas, não se preocupe, pois a lista de opções também é extensa. Que tal estender seu roteiro até a paradisíaca Praia do Crispim ou ao Parque das Águas do Castanhal? O que não falta é atração legal para incluir no seu planejamento de viagem. Veja só! Onde fica Castanhal no Pará? A cidade de Castanhal faz parte da região metropolitana de Belém e fica no nordeste do Pará, a menos de 100 quilômetros da costa do Atlântico. Com pouco mais de 200 mil habitantes, a cidade foi fundada em 1899 e batizada em homenagem a um antigo igarapé, localizado em suas redondezas, famoso pelas castanheiras frondosas. Estamos falando da sexta maior cidade paraense, com mais de 205 mil habitantes, atrás apenas de Paraupebas, Marabá, Santarém, Ananideua e a capital Belém. Para que você não se perca entre um passeio e outro, destacamos o mapa de Castanhal, com as principais atrações turísticas. Veja só! Castanhal, Pará. Pontos turísticos. Destino interessante para um bate-volta a partir de Belém, Castanhal é uma cidade pacata, acolhedora e cheia de atrações interessantes. Vem descobrir o que fazer em Castanhal. Catedral Santa Maria Mãe de Deus. Principal atração arquitetônica da cidade de Castanhal. A Catedral Santa Maria Mãe de Deus é uma obra moderna, com obras de arte inestimáveis, painéis elaborados e mosaicos assinados por artistas de diferentes partes do mundo, como a Itália e a própria Amazônia. A belíssima igreja é rodeada por jardins muito agradáveis, enquanto a parte interna consegue acomodar até 2.400 fiéis sentados. Praça do Cristo. Castanhal, Pará, tem um monumento do Cristo Redentor para chamar de seu, embora bem menor que o chará do Rio de Janeiro. A estátua da Praça do Cristo, no centro, é um dos atrativos mais famosos da cidade. O monumento foi inaugurado em 1982, durante as celebrações do aniversário de 50 anos da cidade, e é considerado o cartão postal da região. Se possível, tente visitar a Praça do Cristo durante o período noturno. A estátua recebe iluminação especial para encantar os visitantes. Praça do Estrela. Enquanto a Praça do Cristo tem o monumento do Cristo Redentor, a Praça do Estrela tem uma réplica do antigo pátio ferroviário de Castanhal, que costuma encantar os turistas. O destaque fica por conta de uma antiga locomotiva a vapor, número 28, que representa a extinta estrada de ferro de Bragança, uma das mais importantes ferrovias da região no passado. A praça é bastante frequentada pelos moradores de Castanhal, especialmente por oferecer aos visitantes uma ampla área com opções de lazer, biblioteca pública, centro cultural, espaço para a prática de esportes e parquinho infantil. Além disso, vale lembrar que a Praça do Estrela está rodeada por uma excelente infraestrutura gastronômica. Praia do Crispim. A região onde fica Castanhal não é estar no litoral, mas basta uma viagem de menos de 100 quilômetros para chegar à paradisíaca Praia do Crispim, considerada uma das mais bonitas do norte do Brasil. A praia é extensa, com mais de 16 quilômetros de faixa de areia branquinha e paisagens selvagens, que encantam os visitantes com sua beleza exuberante. Ah, e não vai embora da Praia do Crispim antes de conhecer um dos excelentes restaurantes instalados por lá. Cenóbio da Transfiguração. Quem gosta de paz e sossego, não pode deixar de visitar o Cenóbio da Transfiguração, durante a sua viagem a Castanhal. Principal centro de convenções religiosas da cidade, o espaço é calmo e silencioso, perfeito para momentos de reflexão e descanso. O espaço oferece aos visitantes um amplo refeitório, alojamento, anfiteatro e até salas de reunião. Em outras palavras, lugar perfeito para as pessoas religiosas se reconectarem com a própria fé. Vila do Apeu Mais antiga que a própria cidade de Castanhal, a Vila do Apeu mais se parece com um imenso museu a céu aberto, onde os visitantes podem resgatar a história, as tradições e a cultura desse pedaço do norte brasileiro. A vila fica às margens de um igarapé e, por esse motivo, atrai muitos turistas e moradores, em busca de refresco nas águas frias, cristalinas e calmas da região. Como é morar em Castanhal? A esta altura, você já deve estar se perguntando, como é morar em Castanhal? A resposta pode te surpreender. Estamos falando da chamada Cidade Modelo do Estado. Desde o final do século XIX, quando a cidade surgiu e se desenvolveu graças à estrada de ferro de Bragança, o município se destaca pela economia sólida e pela vasta oferta de oportunidades de trabalho. Se no passado o dinheiro vinha sobre os trilhos, hoje o que move a economia de Castanhal é o comércio e um polo industrial robusto, com empresas de diferentes ramos a abastecer os cofres do município. A cidade também é um próspero polo universitário, com diversas instituições de ensino superior, que atraem estudantes de todos os cantos do Brasil. O preço de toda essa infraestrutura não é salgado. Pelo contrário, o custo de vida em Castanhal é mais econômico em comparação a outras grandes cidades brasileiras. A título de exemplo, um apartamento de 3 quartos em uma região nobre pode ter aluguel em torno de R$ 800, e a passagem de ônibus custa R$ 3,50. Em outras palavras, se você quer mudar de vida ou sempre sonhou em viver no norte do Brasil, Castanhal pode ser uma boa opção para você. Se você chegou até aqui, aproveita, deixa seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!